Olá, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Fute Paródias, aos vídeos Um Craque por Idade, de 16 a 41 anos, e Um Craque por Letra, Jogadoras de A a Z. Vamos lá? Aí, sem maldade, hoje é um craque por idade. Sabe com quem? Estrela Pés, meu compadre. Longe dos 16, a estrela Hendrick, joia do Palmeiras que vai brilhar no Real Madrid. Sabe com você? O que é isso? Não. Gente, ele tem só isso. Ah, sim. Ah, sim. Nossa. 30 e 41? Caraca, 30 e 41? É aquele menino de cabelinho do cabelinho Eu... Agora deixa eu falar Eu acho que já tem pelo menos um ano isso aqui Ah, tem sete... Ah, tem sete meses Não, porque falou que o mestre tá com 35 Mas ele fez 36 já, então Eu achei que tivesse um ano completo, mas tem sete meses Não tem tanto tempo assim Valeu Eu fude Mando craques de A a Z pra você A convite da Estrela Bet Um craque pra cada letra Estrela Bet Não 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 o 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